Música Alô amigos, o Momento Feb de hoje aborda a campanha Indefesa da Vida, que foi implantada no ano de 1993 pela Federação Espírita Brasileira. Essa campanha envolve uma temática bem ampliada, a questão da violência, do aborto, das drogas, da eutanásia e do suicídio. E é interessante nós considerarmos que, no conjunto, essa campanha está assentada estritamente na doutrina espírita e, sem dúvida, no Evangelho de Jesus. Quando, em O Livro dos Espíritos, nós temos uma afirmação nessa obra inaugural, que o primeiro direito natural do homem é o de viver, fica claro que nós temos que, na verdade, fazer de tudo para respeitar a vida e para evitar qualquer coisa que possa comprometer a existência corporal. É interessante também lembrarmos que Jesus nos disse já há muito tempo, e isso foi registrado por João. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A mensagem espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os comentários de Allan Kardec sobre as passagens históricas e significativas do Cristo e seu ensino moral. Representa, portanto, a chave que permite a compreensão dos ensinos de Jesus. Ou seja, é como escreveu Kardec, levantando a ponta de um véu que nos permite compreender a vida futura. E é nesta visão ampla, geral, é que nós podemos analisar a afirmação do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus delineia um novo roteiro para o homem e para a própria civilização. Um roteiro seguro, que deve ser, na verdade, fundamentado no seu ensino moral, que é indispensável para a compreensão de todos os fatos. E aí nós nos lembramos também de João. Segue-me, tu. A verdade, ela tem uma perspectiva bastante ampliada no Espiritismo, a partir da compreensão das relações entre as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. E aí nós lembramos também de uma outra passagem do Mestre Jesus. E eis que estavam falando com ele dois varões, os quais eram Moisés e Elias. Quando nós falamos sobre a vida, a compreensão, a visão da vida dentro do Espiritismo, ela é muito dilatada e ela aparece como um contínuo, em realidade, interminável, inextinguível, porque nós somos seres imortais. E aí, mais uma vez, vem à tona uma afirmação do Cristo, também registrada por João. Não te maravilhes que eu lhe tenha dito. É necessário a vós nascer de novo. Quando nós pensamos na oportunidade da campanha em defesa da vida, é indispensável a valorização da existência corpórea, que é uma condição essencial para a evolução espiritual. Dessa maneira, é André Luiz quem anotou uma afirmação extremamente importante. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito quando trazido à carne. Nessas condições, nós temos que evitar tudo aquilo que possa comprometer a saúde física, mas também a saúde psíquica, a saúde moral e espiritual. A campanha em defesa da vida da Federação Espírita Brasileira está, inclusive, disponibilizada no portal www.febnet.org.br. Ali nós encontraremos os opúsculos sobre esses cinco temas centrais que nós falamos no geral. Sobre a eutanásia, sobre o suicídio, sobre a violência, sobre drogas e sobre o aborto. Procure, portanto, se informar, esteja sintonizado, porque é o tipo da campanha que leva uma grande contribuição educacional à sociedade como um todo. Nós, da Federação Espírita Brasileira, participamos de vários eventos e de vários movimentos que estão sempre em defesa da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL